Hoje o Balanço vai mostrar a história do seu João, 73 anos, a gente descobriu que o seu João mora dentro de um fusca, é, ele se separou da esposa e foi morar dentro desse fusquinha, só que algo vai acontecer que vai mudar a vida dele e você vai ver agora, no Balanço Geral, você vai ficar surpreso com o término dessa reportagem, com o desfecho desta reportagem, Balança, quero ver. Esse é o seu João, de 73 anos, ele tem família, mas decidiu morar sozinho, mesmo sendo bem-vindo na casa dos três filhos, o que você vai descobrir hoje no Balanço, é que o local que ele escolheu para morar é bem diferente. A gente está chegando aqui, próximo ao local onde há oito meses o seu João mora, é um bairro tranquilo, bacato, periferia de São José dos Campos, só que a casa dele é bem diferente desse tipo de casa que você conhece. Como é que o senhor teve a ideia de morar num lugar assim? Porque é muito diferente. É a situação que, 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 se dizem, que preocupa a gente. Não tem banheiro? Aqui. Onde é que o senhor faz as necessidades, senhor Pen? A gente vai... Aqui? É justamente. E toma o banho lá no rio ali, ó, tem o rio ali, ó. Tem um rio lá, o senhor toma banho lá? É, toma banho no rio. Nesse lugar onde o senhor mora, o senhor consegue se esticar na hora de dormir ou não? É, não, é muito difícil, a gente cuida mesmo. Aqui, ó, é a casa dele, gente, é esse Fusca. É aqui, oito meses, eu moro na minha, na minha casinha aqui, ó. Quantas horas o senhor passa aqui dentro? Umas nove, oito, nove horas. Não chove aí dentro, senhor João? Não, aqui não, graças a Deus. Meu Fusca aqui, tá? Ela é muito legal, não chove nada. O senhor é aqui de São José dos Campos mesmo? Sou. Aí o senhor foi pra São Paulo, o senhor trabalhava com o que lá? Eu sou, eu aposentei na profissão de obra, de empreendedor, é a construção civil. Fui aposentado em 1973, aí veio me aposentar. E aí o senhor veio aqui pra São José? Vim. Mas aí o senhor estava aqui, já com três filhos? Vim. Morando com a esposa? Com a esposa, é. De repente vocês resolveram se separar? Separar, é, porque a mulher resolveu atabalhar, sabe, entendeu? E hoje o senhor recebe o quê? Uma aposentadoria? Uma aposentadoria. Um salário mínimo por mês? É, um salário mínimo por mês. Aí... O senhor pensou já que podia morar aqui? É, pensei. Aí fiquei morando no Fusca e já estava por um ano. Seus filhos não falam pra você, pai, vem pra cá, pai, larga a mão disso. Eles falam, eles falam assim, mas a minha vida, eu quero essa vida aí. Só que parece que essa tua vida no Fusca está com os dias contados. Ele foi contemplado, gente, num programa habitacional do governo do estado, da prefeitura aqui de São José dos Campos, e só vai se mudar pra uma casa. Um apartamento, eu ganhei um apartamento. Aí. Esse é da... Ah, olha aqui, ó. É do programa Minha Casa Minha Vida, ó. Minha Vida, ó. Eu tô muito feliz. Só porque a gente tá tendo uma casa, um lugar, moradia, a gente pode fazer muita coisa. A gente tem visita, os filhos, tudo, vai se unir. Porque eu tenho minha casinha, meu lar. Aos 73 anos, o senhor nunca teve uma casa sua? Não, nunca tive. É uma coisa tão boa, né? Porque saída da rua, indo pra casa. Esse aqui vai com o senhor pra casa nova? Vai, vai, vai. Vai ser a minha relíquia. Sou muito feliz, feliz mesmo. Chegou o grande dia. Durante a cerimônia da entrega das chaves, São João não conseguia disfarçar a ansiedade. Ele queria logo. Era a chave da sua casa. Já pegou a chave? Já peguei a chave, tá aí, ó. A minha chave é de minha pose. Vamos lá abrir o apartamento, vamos conhecer, vamos. Vamos lá. O que o senhor achou? Tá na terra. Tá muito lindo. Põe lá no meu quarto. Acabou aquela coisa de comer dentro do Fusca. Beleza puro mesmo. E agora? A vida vai mudar mesmo? Ela vai mudar, agora vou comer na mesa. Eu tenho mais uma surpresa pro senhor, não é mesmo? A gente tem um presente pro senhor, não é mesmo? Vamos lá fora? Então vamos lá. Gama, colchão novinho, travesseiro, guarda-roupa. Começou com o pé direito a casa nova? Olha aí, rapaz. Ganha tudo. O guarde já tá novinho? Vai tá novinho, tudo bem. Ficou feliz? Feliz. Quanto quer sair? Meu, o que? Só ganhou de presente. Senhor, senhor. É mesmo? Você não vai pagar nada, não. Olha, minha filha. Deus que te ajuda. Amém. A sua lógica de que só é bom o negócio. Que Deus que Deus. A gente fica muito feliz com o senhor. E eu que tá me transformando. Eu não sei nem como agradecer. Rapaz, eu tô tão contente. Beleza pura. Cristo perdão. Senhor, eu não pego. Amém. Amém. É tudo certo.